Vamos falar aqui, tem mais um assunto aqui sobre o qual eu queria ouvir a sua opinião, Plínio Bortolotti, que a gente vai falar aqui do ex-presidente Michel Temer, né? Ele, o Michel Temer, ex-presidente, minimizou nesta segunda-feira a trama golpista envolvendo uma minuta de decreto de estado de sítio e até plano de assassinato de autoridade para reverter a vitória nas urnas do presidente Lula, isso lá no fim de 2022. Em um evento na Confederação Nacional do Comércio, em São Paulo, o ex-presidente Michel Temer comparou ainda a invasão dos prédios dos três poderes, isso lá em 8 de janeiro de 2023, a uma manifestação contra a reforma da Previdência ocorrida na esplanada dos ministérios em 2017, durante o governo dele. Para Temer, as ações golpistas com envolvimento de Bolsonaro e militares não puseram em nenhum momento a democracia do Brasil em risco. Temer afirma, abre aspas, embora haja tentativas, o fato é que não vão adiante, não vão adiante porque não há clima no país. E, convenhamos, golpe para valer você só tem quando as forças armadas estão dispostas a fazer. Fecha aspas.